E no sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de novos paraquedistas no Rio de Janeiro. Bolsonaro também é paraquedista. 749 militares receberam o brevê de paraquedista. Agora, estão aptos a atuar em qualquer parte do território nacional em ações de defesa externa e de garantia da lei e da ordem. A Brigada de Infantaria Paraquedista é uma tropa de elite, reconhecida como uma das forças mais importantes do país. O presidente Jair Bolsonaro, que é paraquedista, participou do evento. A partir de hoje, somos todos iguais. O mesmo brevê, o mesmo bote, a mesma boina. O mesmo objetivo, com o sacrifício da própria vida, defender a nossa pátria. Mas também, lutar em qualquer momento pela integridade do nosso território, pela nossa democracia e aquilo que há de sagrado em qualquer povo, a nossa liberdade. A cerimônia terminou com uma sequência de saltos e com o desfile dos formandos. A cerimônia terminou com uma sequência de saltos e com o desfile dos formandos. A cerimônia terminou com uma sequência de saltos e com o desfile dos formandos. A cerimônia terminou com uma sequência de saltos e com o desfile dos formandos.